Em Mato Grosso do Sul tem 13 delegacias especializadas em atendimento às mulheres, mas atualmente, gente, apenas uma, a da capital, funciona 24 horas. Agora, na verdade, com a nova lei que prevê que toda delegacia da mulher tenha expediente 24 horas todos os dias e foi sancionada essa lei pelo presidente Lula, a Polícia Civil informou que as outras 12 unidades das polícias aqui em Mato Grosso do Sul vão se adaptar para o cumprimento da decisão. A delegacia aqui de Três Lagoas está na lista das delegacias que devem funcionar 24 horas. O delegado da Polícia Civil em Mato Grosso do Sul, o Roberto Gurgel, falou sobre essa medida. Bom, com a edição da lei 14.541, a Polícia Civil passa a fase de adaptação aqui do que está previsto na lei. Nós temos 13 delegacias especializadas de atendimento à mulher, sendo uma na capital e outras 12 no interior, além de 25 unidades policiais com sala milhares. Diante da nova legislação, nós passaremos agora um período de adaptação em relação a outras unidades para que possamos cumprir aquilo que está na lei, assim como já determinamos que o nosso Departamento de Recursos disponibilize os telefones específicos para essas unidades para que possa receber os atendimentos, as chamadas, as mensagens e tudo aquilo que faz necessário para que a mulher se sinta à vontade para denunciar. O atendimento à mulher é uma prioridade da nossa gestão, tanto que nós estamos em busca de inaugurar mais 10 salas lilases ainda esse ano, bem como um projeto de implementação de uma segunda delegacia de atendimento à mulher aqui na capital. Então, tudo que vem previsto na lei é diretriz da nossa instituição e da nossa gestão. Então, nós estamos fazendo o planejamento para que o quanto antes todas as diretrizes e ordenamentos previstos nessa nova lei possam ser cumpridos pela Polícia Segunda Mato Grosso.